Roça tá formada, gente. Rico, né? A Estécia se livrou ali, ganhou da prova do fazendeiro. Então, Rico, Tati, quebra barraco e MC Gui estão, então, nessa roça. O livro esquentou, não é isso? Não é isso? Esquentou, esquentou. O livro esquentou, outra treta também tá rolando lá na fazenda. Vamos ver? Vamos ver. Perto o botão. Hoje não, viu, Estécia? Hoje não. Fica indo pela cabeça dos outros, piolinho. Que isso, gente? Que isso, mano? Só não respeita nem o momento da menina. Ninguém respeita o meu ou vou respeitar a dos outros agora? Eu respeito sim, ela respeita sim o seu momento. Fechou, milhares. Você tem que ser desrespeitoso com quem é com você. Eu não falei com você, Mi. Com todo respeito. Ela tentou me vetar da prova. Ela tentou não. Tinha que vetar alguém. Eu queria vetar você, e aí? Você me vetou da prova. Sim, tá? Então, tá vetado, e aí? De quem você vai tirar a chance de ser fazendeiro amanhã? É, é me seguir. Ô, Gui, ô, Gui. Eu não vetar você, eu vetei, e aí você não vai fazer. Não. Vai, vai. Nunca se posicionou, nunca jogou. Agora quer vir contra mim, que nunca fiz nada pra ela? Sempre dei maior intimidade, maior afinidade. Não, pra você, eu não posso falar da minha opinião. Eu sempre fui... O Gui, o Gui, o Gui, eu sempre fui íntimo, não. Ela sempre vem. Não é um momento, Gui. Quando tá na rua, é... Como não é um momento? Eu já fui três vezes, sei que não é legal me vetar. Ela me vetou da prova, ela foi do bem, mano. Ela esperou assim como, hoje não. Você me pôde na minha cara, mas depois que eu falei que você não paro. Mentira. Depois que eu falei que você não paro, você não é mais necessidade, Gui. Você não me chamou pra conversar, Gui. Não tem necessidade, Gui. Ela não chamou eu pra fazer nada, mas eu senti que ela tava... Mentira, eu senti que ela não via chorando. Desculpa, não vi. Ela tava no meu amigo. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Desculpa, eu não vi você chorando. Só isso. Ah, agora, mano, agora é só eu que não posso comemorar. Ixi. Vem botar. Tá sim. Deu uma pesada ali com o Gui, hein, ô Jéssica. Deu uma pesada, né? A Stephanie precisou ali se posicionar. A coitadinha mal fala, né? Quando a gente vê, então, a Stephanie ali se posicionando, escolhendo, então, o MC Gui pra votar, pra ser vetado da prova do fazendeiro, é isso que ele faz, né? Vai lá, chegou, chegando. Chamou a Stephanie de piolha, porque, segundo ele, ela está indo pela cabeça dos outros. E até a Milady, a gente viu que se posicionou, né? O apelido dela ali é de prefeita do povo. E ela acabou se posicionando e defendendo a Stephanie, que é a fazendeira da semana. Quem será que ela indica depois dessa treta, hein? Será que o MC Gui se voltar tá na rocha? Tchau. Tchau. Tchau.